Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Eduardo do canal, vou falar de Grêmio e eu vou falar de Grêmio. Vou falar propriamente do duelo Grêmio-Flamengo atrasado que deveria de ter acontecido na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas acontecerá nesta quinta-feira, neste horário vago, porque terá a Copa Libertadores e não vai ter Campeonato Brasileiro e terá esse duelo atrasado na quinta-feira. Vamos falar então dos times. Vamos começar. Os dois times estão na parte de cima da tabela. Então, por exemplo, o Flamengo segue num objetivo mais claro de buscar o título. Se diz nos bastidores que o Grêmio vai entregar até no estádio Beiraíl, que o Grêmio vai entregar ao Flamengo por conta dessa disputa de título, até porque o Grêmio quer tentar atrapalhar o título internacional, apesar de praticamente depender só dele. Mas o Grêmio precisa, mas eu acho isso muito pequeno. O Grêmio precisa sim ganhar, até pelo fato de ter perdido o Grenal, e precisa pelo menos garantir uma vaga no G4 brasileiro, que é o que vem garantindo todo ano e que não é nenhuma meritocracia do Grêmio. Na minha visão, é uma obrigação o Grêmio ir para garantir pelo menos uma vaga, no mínimo dos mínimos, na pré-Libertadores. O Grêmio, porque não dá para garantir se vai ganhar a Copa do Brasil ou não. É um jogo extremamente difícil, vamos torcer até o final, mas é um jogo complicado, que praticamente nem nada tem ainda, porque depende muito do que vai acontecer entre Palmeiras e Santos pela Libertadores da América. questão de Mundial e Coisarada. Enfim, vamos votar para o confronto Grêmio e Flamengo. Como eu disse, enquanto um está buscando o título, que é o caso do Flamengo, o outro está tentando buscar a vaga na classificação na Libertadores. E também está se preparando, porque o Grêmio tem que ir com tudo, porque é um bom teste para se preparar para a final da Copa do Brasil. Agora vamos, só para lembrar, vai ser transmissão para o Premiere e nas rádios locais, a transmissão do jogo. Agora vamos para as prováveis escalações. Vamos começar com o nosso Tricolor Gaúcho, lembrando que o Grêmio vai mandar esse jogo, vai ser na Arena do Tricolor. Vamos relembrar esse detalhe. O Grêmio vai jogar em casa contra o Flamengo. É uma oportunidade boa para vencer. E a provável escalação é Vanderlei, Vitor Ferraz, Diogo Barbosa nas laterais. Na zaga, Rodrigues e Kahn. O Jermão está fora da temporada, todo mundo sabe disso, por conta dessa lesão. E não joga as rodadas brasileiras finais e nem a Copa do Brasil. Voltando, então o Grêmio já está meio que preparando o time já para enfrentar, como eu disse, para enfrentar o Palmeiras. Então, esse time que está indo, na minha visão, vai ser base, se não for, vai ser o time titular contra a equipe do Palmeiras pela Copa do Brasil. Agora, vamos para o meio campo. Lucas Silva ou Maicon? Tenha dúvida entre Lucas Silva e Maicon. O Renato vai ver quem vai votar, porque o Maicon entra no segundo tempo no mundo do jogo. Provavelmente, comece o Lucas Silva e depois entra o Maicon no segundo tempo. Daí, no lado direito, o Matheus Henrique. Que o Matheus Henrique, eu, na minha opinião, deveria ser o Lucas Silva e Maicon no meio campo. Que o Matheus Henrique, olha, você não está jogando nada. Apesar, no Grenal, ter jogado até bem no último Grenal. Aí, tem o Alisson, na direita. Tem centralizado o Jean-Pierre. Detalhe, Jean-Pierre não vem atuando bem. Eu não direi com o Jean-Pierre. Eu deixarei ele no banco, até por conta das últimas atuações. Aí, abrindo o ataque na ponta direita, como eu acabei mencionando sem direita. O Alisson, na ponta direita. Na esquerda, em negociação com o Porto. Vai, vai para o jogo. O Pepe, vamos aproveitar e ver bastante o Pepe. Porque o Pepe está praticamente vendido. Então, faltam só detalhes para finalizar a negociação com o Porto. Então, vamos aproveitar e ver o Pepe. Tomara que o Pepe jogue bola. Que está devendo muito. E, na frente, o nosso centroavante. Que eu espero que seja bem servido. Que é o Diego Souza. Agora, vamos para... Depois de falarmos da equipe do treinador Renato Gaúcho. Vamos para a equipe do Rogério Senna. A equipe do Flamengo. Que vem buscando uma vitória. Procurando... Como eu disse, visando muito o título do Campeonato Brasileiro. O Rogério Senna está concentrado. Também está nessa função de que se vai ficar ou não. No Prove. Eles falam que ele está fechado lá dentro. Mas, eu não acredito que o Rogério Senna... Caso não consiga o título. Não acredito que vai ficar na equipe do Flamengo. Que eu acho um bom treinador, Rogério Senna. Agora, sem mais delongas. Vamos para a equipe... Que o Rogério Senna irá colocar contra o Grêmio. Começando com o goleiro Hugo. Um bom goleiro. Um jovem goleiro. O Isla. Gustavo Henrique. O Willian Arão. E Felipe Luiz. Fechando a defesa. Daí, abrindo o meio campo. O Diego. Camisa 10. O Gerson. O Everton Ribeiro. E o Arrascaeta. Baita meio campo. Na frente, Bruno Henrique e Gabigol. Praticamente, um 4-4-2. Os desfalques. Vamos para alguns desfalques. Como foi dito ali... O Jeromel não foi escalado. O Jeromel... Ele... Ele, por conta da lesão no tornozeiro esquerdo... Ele não vai mais atuar nesse campeonato brasileiro. Como eu disse no último vídeo. Vai ficar em torno de seis a oito semanas fora. Talvez, dependendo quanto... Dependendo... A data da Copa do Brasil. Ele pode jogar ou não jogar. Caso o Palmeiras passe e a data da Copa do Brasil seja mais à frente... Existe uma possibilidade remota dele jogar os jogos das finais. Ou quem sabe até o segundo jogo. Caso o Palmeiras seja eliminado na Libertadores. Ele não vai jogar. Porque ele não vai estar... Ele não vai ter se recuperado a tempo. Segundo os médicos. Do Grêmio. No Flamengo, os desfalques são o Rodrigo Caio e o Diego Alves, também lesionados. Arbitragem. A arbitragem vai ser Rodolfo Toschmark, do Paraná. Com seus auxiliares, Bruno Bosquilha e Vitor Hugo e Mazzo dos Santos. Que são todos os três, ambos, do Paraná. O VAR é o Adriano Milclífix. É um nome meio complicado aqui. Eu estava vendo aqui. Milclífix. Meio bastado esses nomes aí. Todos eles do Paraná. Ou seja, a habilidade completamente do Paraná. Esperamos que seja um bom jogo. Eu espero que o Grêmio saia com a vitória. Por jogar em casa. Que o Grêmio consiga se organizar melhor. Que faça um bom primeiro tempo. E não caia no segundo tempo. Como fez no Grêmio. O Grêmio decaiu muito. O Grêmio foi o contrário. O Grêmio do Grêmio, o primeiro tempo foi horrível. O segundo tempo deu uma melhorada. E depois acabou recuando. Muito também por questão da pressão do Abel. Do fato dele colocar bastante jogadores à frente. E esperamos que não aconteça os mesmos erros que aconteceu com o Internacional. Que não aconteça contra a equipe do Flamengo. O Grêmio está jogando. O Grêmio, para quem acha que o Grêmio não tem nada para disputar o brasileiro. Pessoal, é muito importante ter a vaga na Libertadores. Porque o time que não vai para a Libertadores da América perde muito dinheiro. E numa época de pandemia, apesar da venda do PP, caso concretizando. Não é bom ficar desperdiçando muito pontos nessa altura do Campeonato Brasileiro. Porque ficar numa posição boa na tabela ajuda bastante. Mas, vamos ver no que vai dar. Eu aposto que o Grêmio vai vencer o Flamengo. Vai ser um jogo muito difícil. Mas, são duas equipes da mesma grandeza. É um clássico do futebol brasileiro. Eu, particularmente. Eu sempre gostei de ver Flamengo e Grêmio. Eu, como cara que gosta de futebol, acho que é um dos melhores confrontos do Brasil. Assim, inter-estaduais. Um dos melhores clássicos inter-estaduais do Brasil. Então, vale a pena ver esse jogão. Espero que, como eu disse, como evitar nosso tricolor. E, principalmente, uma atuação conviciente. Porque a Copa do Brasil está logo ali, Renato. Se liga, homem. Tá bom, pessoal? Se gostou, deixa seu like e se inscreva no canal. Senão, vai ter filho colorado. Tchau.